Essa aqui foi a cana do ano A cana foi grande demais, não sei como eu cheguei em casa O meu celular babocou, acordei no quarto da empregada A cana foi grande demais, não sei como eu cheguei em casa O meu celular babocou, acordei no quarto da empregada Se me perguntaram o que fiz, confesso não lembro de nada Só sei que eu saí de casa, convido amigo da P012 E fui muita farra mulher, não sei como eu fiquei depois Foi a cana do ano, tô mexendo, 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 tô mexendo Essa que foi a cana do ano, sucesso novo Estoura, estoura isso, estoura nós Fiquei o rico todo em farra, farra de rico A cana foi grande demais, não sei como eu cheguei em casa O meu celular me abocou, acordei no quarto da empregada A cana foi grande demais, não sei como eu cheguei em casa O meu celular me abocou, acordei no quarto da empregada Se me perguntaram o que fiz, confesso não lembro de nada Só sei que eu saí de casa, convido amigo da P012 E foi muita cana mulher, não sei como eu fiquei depois Fui a cana do ano, tomei xandão, tomei uísque, tomei ciroc, misturei tequila Minha velha serva balava, a cana do ano, fiquei doidão E confusão, filho da minha vida, e a resseca vai me matar A cana do ano, tomei xandão, tomei uísque, tomei ciroc, misturei tequila Minha velha serva balava, a cana do ano, fiquei doidão E sem noção, filho da minha vida, e a resseca vai me matar Oh, resseca, oh, resseca, oh, resseca, bora Barrado e rico Aqui tem swing, seu doidinho Oh, resseca Soltou, tomou de atalume ação Cuga, cuga cdk Maredão, bagnata, esse é estúdio E o sonho de Guadoura, bora Mais um sucesso que vai estourar no paredão Sucesso, farra de rico Espelho, espelho meu Existe alguém mais gostosinho do que eu? Espelho, espelho meu Me diz, quem é mais gostoso do que eu? Espelho, espelho meu Me diz, quem é mais gostoso do que eu? Sucesso novo Mais uma que vai tocar no seu paredão Vai! Fora o enho de Macaíba Bate o bola aí, menino Oh, sanfonia, vem amor Tô de farra E quem é o rico? Farra de rico O suco é fita, não me pio, seu doidinho Pô! Loja Saudis, sua casa merece Luciano Atualizações E às vezes paro e olho, pergunto Não sei porquê Que eu nasci assim, delícia Gostoso, chamoso, cheiroso, tesão E elas colam E elas colam em mim Eu já tenho a mãe Aquelas piram Aquelas gamam Minha pegada é diferente A mulher ainda me ama Nasci com esse chama Ah, espelho, espelho meu Me diz Quem é mais gostoso do que eu Espelho, espelho meu Me diz Quem é mais gostoso do que eu Espelho, espelho meu Me diz O sul do paredão Espelho, espelho meu Me diz Quem é mais gostoso do que eu Para Júlio Gomes Vinícius Poeta Vai! Gol! Barra de Rico Em nome da balada Promoções Alô, minha Sona E às vezes paro e olho, pergunto Não sei porquê Que eu nasci Acidilícia Gostoso, charmoso Cheiroso, tesão E elas colam E às vezes paro e olho, pergunto Não sei porquê Que eu nasci Acidilícia Gostoso, charmoso Cheiroso, tesão E elas falam Pra mim Que eu sou o cara Da pegada Que elas glamam Que eu faço Enlouquecer A mulherada Me ama Eu sou o rei da cama Espelho, espelho meu Me diz Quem é mais gostoso do que eu Espelho, espelho meu Me diz Quem é mais gostoso do que eu Espelho, espelho meu Me diz Olha o surinho do doidinho Espelho, espelho meu Me diz Quem é mais gostoso do que eu Essa aqui eu acertei de novo Estourei, menino A concorrência pira com o meu repertório Pira Se segura, seu doidinho Eu visto o Schalke Schalke é rico Com os augustos multimarcas Só montou o motivo em Natal Alô, minha senhora É pra tocar no Paragão Mais um do meu amigo Volta é do Natal Vai, volta é do Natal Me perdoa, me desculpa Estou ligando pra te pedir perdão Me dá mais uma chance Sei que errei quando machuquei seu coração E já são cinco da manhã Eu acordei te perturbando Mas tô aqui nessa barrada Alcoolizado Sem você aqui me falta algo Se você não quiser voltar No oceano A atualizações Eu bebo, eu bebo Que sigo na segunda Só assim é que eu esqueço E eu bebo, eu bebo Já tanto corra atrás Eu vou ficar soltando Aí eu bebo, eu bebo Segunda, segunda Só assim é que eu esqueço Eu bebo, eu bebo Já tanto corra atrás Eu vou ficar soltando Fala de rico O som do paredão Dorão, menino exterior Volta é do Natal Olá, na promoções Vitor, mistério, jantar É estourado Rico de verdade Natal, yeah Vai, Vitor, mistério, jantar Me perdoe, me desculpa Estou ligando pra te pedir perdão Por quê? Olha, me dá mais uma chance E sei que errei quando nasquei seu coração Sei que já são cinco da manhã Eu acordei te perturbando Mas tô aqui nessa balada Alcoolizado Sem você aqui me falta algo Mas se você não quiser Joga a mão pra cima Aí eu bebo Segunda, segunda Só assim é que eu esqueço Eu bebo, eu bebo Já já tu corre atrás Eu vou ficar solteiro Aí eu bebo Eu bebo Segunda, segunda Só assim é que eu esqueço Eu bebo, eu bebo Já já tu corre atrás Eu vou ficar solteiro Aí eu bebo Eu bebo Segunda, segunda Só assim é que eu esqueço Eu bebo, eu bebo Já já tu corre atrás Eu vou ficar solteiro Aí eu bebo, eu bebo, de segunda a segunda sobe Aí eu bebo, eu bebo, volta e me na tela, o estourou O barra de rico do Brasil, e o cemino de Jalion Da metaleira mais tocada do Brasil E se eu for o rei, foi de uma labira Esse é o meu Jareme, o swing, se eu for Aí eu bebo, eu bebo, volta e me na frente E o churica, fica lindo o Zoyão, é lindo Ah, porra!